Com algumas pedras faço um forte E se até tiver sorte Vai estar cá amanhã Com paus e folhas faço um ninho Para aquele passarinho Dormir até de manhã Posso fazer um castelo De pedras no jardim E com lençóis um barco de piratas Ser tão fácil assim E está tudo ao meu disposto Para que brincar só com o computador? Com ramo posso ter uma espada Para defender a minha amada E salvar a nação Com sua manta para ser super herói O chapéu para ser cowboy E o cavalo de cartão Posso fazer um castelo De pedras no jardim E com lençóis um barco de piratas Se é tão fácil assim E está tudo ao meu disposto Para que brincar só com o computador? Para que brincar só com o computador?